Bora. Bom dia, bom dia, bom dia. Bom dia. Bom dia, galera. Bom dia. Bom trabalho pra nós. Manausão. Nós. Esse primeiro já pousou. Não, não. Pousou ainda não. Pousou Belém. É seis e meia? Belém e Manaus, seis e quarenta. Hoje a operação é em conjunto com a Polícia Civil. A gente faz isso com bastante frequência, porque ajuda os dois órgãos, né? Podemos trocar informações. A equipe fica maior também, então a gente consegue fiscalizar mais voos. E o foco hoje, o principal é o entorpecente. Esse Belém aí, a gente tá com uns oitenta passageiros. Não tá muito cheio, não. Pudeu. Pudeu. Já começou a caça. Amigão, você tem contato com o pessoal que tá lá na aeronave, né? Pra trazer tudo pra cá, inclusive conexão. Conexão. Passa de novo pro quê? Manaus também e o Belém aqui. Tudo. Até conexão. As drogas geralmente entram ali por essas regiões fronteristas aqui no Brasil. Guarulhos, como é um hub, é um centro de distribuição pro Brasil inteiro, muitas vezes os voos precisam passar por aqui. Então é por isso que é importante essa fiscalização em Guarulhos. Não só o destino aqui, mas conexões que passam por aqui. Tá maluco, mas o bagulhão muda, filho. Muito bonito. Pra não atrapalhar a passagem. Valeu. E vai entrar o doguinho, hein? Chegou mais Belém. Tem esse e aquele? Duas? Tem mais duas. Essa e a outra. Ah, beleza. Beleza. Vai Belém. Aquilo tá liberado já. Aí você manda pra esteira, tá? A gente tá usando uma van aqui, um raio-x móvel, né? Pra passar as bagagens antes do passageiro ter acesso. E juntamente com isso, a gente tá com o controle duplo. Passa o cachorro e o raio-x. Como é que tá a situação? Manaus tá esperando chegar o bagagem aqui. Já tá desembarcando. Ah, já tá. Porra, não é possível que o cachorro não vai farejar uma droga, mano. Já tô triste por ele. Opa. Pode rodar, Gra. Merda. Tamo começando Manaus. Uau. Droga pra caralho. É essa. Ei! Ei! Bingo! Bingo aqui! Tá tumbando na pista. Nesse momento, a gente detectou uma mala com uns tabletes quadrados, bem orgânico, que é uma imagem que levanta uma suspeita de maconha skunk, né? Um voo, né? Mulher, né? É mulher. Bota aí pro cachorro. Ué. Confirmou. Achou. Toma. Na bancada da Vigiagro, os fiscais inspecionam as bagagens de passageiros que chegam ao Brasil trazendo conteúdos orgânicos. A gente vai fiscalizar agora o voo 7717, que é o voo da Bolívia, Santa Cruz de la Serra. Alô, Bolívia! Menina, falou que aí tá? Eu sei o folha de cola aqui, tá? Na outra vez eu comprei no free shopping aquelas embaladas. Mas dessa vez eu comprei a de anel lá no mercado. E a fruta também, que não pode? Não pode, né? Não, não pode. É risco meu dentro do avião. Folha assim também não pode entrar. Pô, não pode entrar, viu? Nenhum produto assim in natura. Ah, é? Não pode entrar, porque tem risco sanitário, né? Dentro do avião. Isso vende no mercado. No mercado de lá? No mercado da Bolívia. Não pode entrar. Ele trouxe limão, trouxe folha de coca, a granel e todos os produtos são proibidos, né? É um risco sanitário. E tudo vai polícia? Você tem mais alimento aí? Olha só isso. Tem um embalado aqui. Chá. O senhor pode colocar aqui pra mim, por favor? Tem algumas coisas aqui. Pô, viu? Chá. Assim não tem problema. Chá não tem problema. Chá não tem problema. Também não tem problema. Vou tirar tudo, tá? Só pra gente dar uma olhada. A Receita Federal do Aeroporto do Galeão, no Rio de Janeiro, se prepara para fiscalizar as bagagens de passageiros que desembarcaram de voos provenientes dos Estados Unidos. Agora com a chegada dos voos americanos, o nosso foco é verificar a possibilidade de descaminho, principalmente de eletrônicos, tem alto valor agregado e também é saber se os passageiros também estão dentro da cota de isenção. Vim. Deixa eu dar uma olhadinha. Tudo bem? Bom dia. Deixa eu só dar uma olhada nos teus celulares. Pode olhar. Eu tenho dois. Um de trabalho. Você viajou a trabalho? É. Trabalha com o quê? Com esse arquiteto. Trabalho em Miami. Tem os dois. Mas a sua residência aqui? Aí a história dos dois celulares aí, ó. Olha isso. Olha só. Tem aqui lá. Tá. Você também tem passaporte americano? Ih, não. Esse aqui é do meu marido que passou comigo. Foi mal, tipo. Esse aqui é o meu. É, mas ali ela tá falando que são três celulares. Tem mais um. Ah, tá. Entendi. Entendeu? Tá. Deixa eu dar uma olhadinha pra ver se eu tá em uso. Puta. Cuenta minha saída. Tava desligada. Não quero nem ver. Tá. E esse aqui é do seu marido? Esse é do meu marido? Deixa eu te mostrar também. Aqui. Você tem acesso assim? É querida? Tem acesso a tudo. Tá por fora. Ih, 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 ih. Caralho, fudeu, ó. Será que vai dobrar a Federal desse jeito? Tá bom, obrigada. E forte abraço, hein? E deu certo, hein? Caralho, e deu certo, moleque. Puta que pariu, cara. Caralho. Tá, tá. Uma caixa. 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 Nossa, mas é grande isso. Caralho, mané. Mano, eu não posso acreditar, mano. Não posso acreditar nisso que deu certo. Puta que pariu, cara. Caralho. Passou com três iPhones e é isso, mané. Pô. Pô, será não? Será? Moleque, só três iPhones só, né? Tudo que eu falei... A Ana Beatriz tem acesso à senha do seu celular? Tem, mas ela não acessa. Mas ela tem. Eu tenho acesso à senha dela, mas eu não... Irmão, eu tenho 30 anos de idade, irmão. Já passei dessa época aí. Chegou no Rio de Janeiro. Para tudo. Para tudo. Para tudo. Olá, tudo bem? Vocês estão trazendo o quê? Caixa de som? É caixa de som. Tive droga de som, só que elas são desmontadas. Tá, então vamos dar uma olhadinha lá. Tira pra eu dar uma olhadinha. Você tem a notinha? . Tudo envolvido nas roupas, né mano? Caralho, isso é caixa de som, essa porra. O bagulho é muito doido, filho. Essa que eu vi no raio-x que tava com... É o subwoofer daquelas ali, tá vendo? Caixinha. Botou um casaco por cima. O passageiro, ele falou que aquilo ali era uma caixa de som. Eu decidi verificar, abri a bagagem pra confirmar essa informação. Moleque, o maluco tá... O maluco tá cheio de som, velho. Tá nóis. Caralho. Eu ouço o som inteiro, ó. E esse eu ia ser prazer pra botar onde? Na sua casa? Não, eu sou produtor musical. Eu tenho uma orquestra que trabalha com cerimônia de casamento. Aí, isso aqui é som que a gente usa na sonorização da orquestra. Caralho, essa mina é interessada, né, velho? Tipo assim, fofoqueiro. Eu ia falar fofoqueiro, tá ligado? Mas como ele é policial, eu não ia fazer esse ataque, né? Mas porra, moleque, ela é interessada no... Cara, tu usa isso aqui em quê? Porra, ter cedo teu marido? Pô, tipo assim... Mano, tipo... Ela é preocupada com o bagulho, mano. Cara, tu usa isso aqui mesmo, teu produtor? Mano, velho. De casamento? A gente pode ter um problema. Porque a bagagem passageiro é pra trazer bem de uso pessoal. Não pode ser bem de finalidade comercial, empresarial. Porque, às vezes, o bem tá dentro da cota. Mas é um bem que não tem como entrar pela finalidade dele, entendeu? Aquele equipamento, ele chamava atenção. Parece ser um equipamento, assim, de grande porte. Pra uso, é realmente profissional. Não me parece ser uma coisa pra uso doméstico. E aí, em casa, você tem uma produtora, isso? É, tá... Eu sou... Eu sou uma empresa que cuida de música. Você é músico. Deixa eu dar uma olhadinha lá no teu CPF. Você é músico. Só consultar aqui o CPF dele, cara. Só pra ver como é que tá. Vai buscar o CPF. Vai buscar o CNPJ. Aí vai ter lá o... Robertinho Produções Artísticas. Aí... Em São Paulo, um brasileiro foi parado pela Vigilância Sanitária por trazer folhas de coca da Bolívia. Mas outros itens de sua bagagem também precisam de inspeção. O que que é isso aqui? Como é que tá esse queijo? Vamos lá. É o queijo que a gente tomou no café da manhã. Então, ó. Esse queijo não pode trazer. Por quê? Porra, moleque. Não tem rotulagem. Pô, esse queijinho Minas tá ao aço. Tá respingando, moleque. Tá ligado? Quando ele tá soltando o soro. Porra, tá fresquinho o queijo, mano. Bota você num pão francês, um abraço. Puta que pariu. E ele, então, tá vendo que o senhor fatiou ele, ó? Eu já comi ele, é. Então, não pode. O queijo pra trazer ele tem que estar embalagem a vácuo. É inviolável. Tem que estar com rótulo. O cara tá colaborando. Deixa eu ver o que você tem mais aqui. Isso aqui é brasileiro. Isso aqui é comida leutilizada. Aqui nós subimos o ar na Potosi, montanha, né? Eu sou guia de um grupo de 12 pessoas. Então, a gente levou a comida pra comer no alto da montanha. Ah, entendi. E aí, é o que sobrou. Suar, pode? Pode. Ah, não perdeu tanta coisa, não, pô. Fruta não pode, folha não pode. E o queijo, assim, desse jeito, também não pode. Tem que ser lacrado. Tudo bem. Muitos entendem, outros não. Mas é um risco sanitário pro Brasil. Pode ser pequena quantidade, mas isso pode ser um risco sanitário. Tá certo. Vou levar isso pra minha casa e consumir isso lá, não vai ser. Então, mas acontece que a gente não sabe o que o passageiro faz depois, que sai daqui. Muita gente traz semente, acaba plantando. Pode ter praga, pode ter doença. Isso traz um prejuízo pra produção agropecuária nacional. Não entende? É por isso que a gente aprende. Se acompanhasse a série, tava sabendo, né? Então, tudo isso vai ser aprendido, a gente vai pesar, fazer um relatório e vai ser tudo destruído, tudo incinerado. Nem o chazinho? É bom o chazinho? Não, nem o chazinho. Principalmente? Não. Pô, tá de brincadeira, o maluco. Eu achei que ele ia aceitar, né? O maluco tava levando de boa e aí, do nada, ele quer tentar cavar esse chá, né? Nem o chazinho? O nome do passageiro fica no nosso relatório. Se ele passar de novo, né? Se for o passageiro que traz muita coisa, é recorrente, a hora que ele entrar no raio-x, vão saber que é ele. E agora, o que que eu faço? Agora pronta, tá liberada, só por ali, a saída é por ali. Obrigada. Até logo. Só um chazinho agora, hein? Porra, tá maluco o chá de coca, é chá de coca que ele ia fazer? Porque a folha é de coca, né? No raio-x móvel de Guarulhos, agentes da Receita Federal e da Polícia Civil encontraram uma mala proveniente de Manaus com conteúdo suspeito. Se você caísse numa dessa, você ia fazer? Pô, cara, então, eu já falei várias vezes, cara. Meu pai já caiu numa dessa várias vezes. Meu pai trazia queijo pra caralho de Portugal. Meu pai trazia presunto. Todo português tem essa porra, né? Deixar que as coisas só tem em Portugal. Meu pai trazia uma porrada de coisa pra cá, pô. Aí chegava aqui no aeroporto, às vezes ele perdia as coisas, pô. Só que meu pai nunca levou chá de coca, né? Ele levava, tipo assim, coisa de comer. Aí é mais normal. É muito provável que realmente seja droga. Então agora a gente vai passar todas as malas, ver se não tem mais bagagem dessa passageira. Pra aí sim a gente abordar a passageira em desembarque. Quem vai lá dentro? Vai eu, mais um, dois. Melhor em três. Vai eu, carioca e o Júlio. Eu, carioca e o Júlio. Bora lá vocês? Posca, coordenando. Boa, tá bom. A gente solta agora a mala na esteira, né? E a gente fica observando. Quem vai pegar essa mala pra gente poder fazer a abordagem correta. Tamo indo. Fudeu. Ó, tudo apaisando, hein? Os colegas da Polícia Civil estão apaisando. Eu vou estar um pouco mais à distância ali, porque o passageiro pode perceber, tentar fugir e não pegar a mala. Então apaisando, se confunde ali no meio dos passageiros. Então é um pouco mais fácil a gente fazer essa abordagem sem causar nenhum alarde, né? Lá vem ela. Fudeu. Pô, não é possível. Pô, esses caras estão achando que eles estão escondidos? Não é possível, porra. Pô, os caras estão mal encarados, mano. Tudo bem? Tudo. Como vai? Tá com o seu documento aí? Tô. Presta ele pra mim, por gentileza. Essa mala é da senhora, né? Essa aqui. A senhora veio com ela? Despachou ela. A senhora fez a mala? Não. Não? Quem te deu essa mala aqui? Tomou umas que vão me ficar aqui. Tá. Você tá sozinha? Sim. Você sabe por que a gente tá aqui, né? Mais ou menos. Mais ou menos? Mais ou menos é foda. Como assim mais ou menos? Como assim mais ou menos? Mais ou menos como? Você sabe por que a gente tá aqui, certo? Dá o seu telefone. Você tem outro telefone, não? Não. Dá a sua bolsa aqui. Desculpa. Fecha ela, por favor. O documento tá aí, né? Tá aqui. Você é de onde? Eu tô de Manaus. De Manaus mesmo? Tá. Vamos lá. A gente localizou a passageira, né? Que é a dona da mala. Agora a gente vai ali pra bancada de inspeção. Caralho, cheio de droga, mano. Vai abrir a mala na presença dela. Vai entender um pouco da história também. Fudeu. Aqui no aeroporto você não ia encontrar ninguém, né? Não. Ou você ia encontrar alguém aqui? Não. Não? Certeza? Sim. A gente vai olhar só. Ó. Ó lá, já tá te ligando aí. Quem que é? É meu primo. Seu primo? Por que que ele tá te ligando? É... Não, a gente não vai atender ele. A gente não vai atender ninguém. Você faz o quê? Eu trabalho com vendas. Vendas? Pode atender ele. Faz quantos meses? Cinco meses? Você tem filho ou sou o primeiro? Não, eu sou mais de cinco. Cinco? Por isso que eu caí nessa. Oh, meu Deus do céu. No Rio de Janeiro, a Receita investiga se há finalidade comercial para um equipamento de som de grande porte trazido como bagagem de passageiro. Empresa é... produção musical. Tá aí. É esse aqui. A gente sempre verifica o que ele tá trazendo, se tem alguma finalidade comercial. Pegaram o homem. Conversa com ele lá e fala que vai ficar rítico. Não. A nota que você tem é nota... é no celular, é impressa? Não, pode ver. É, é impressa. Ah, tá. Cada uma foi 900, né? Cada uma foi 900. Mesmo estando dentro da cota, tem itens que estão fora do conceito de bagagem, né? Deixa eu só conferir aqui. Pô, é só despachar esse valor. Modelo certinho. Conversei com o meu supervisor e, realmente, como esse produto aqui, apesar de estar na cota, ele tem uma finalidade comercial para a produtora, ele não pode ser um bem trazido na bagagem do passageiro. Ele tem que ser retirado por um terminal de carga, como carga. Comentário do maluco bizarro, a galera que chega em Guarulhos e dá tudo com droga, com pó no rio, a galera quer entrar com três iPhones e caixas de som. A retenção dele. Tá, então, deixa eu te dizer, sou muito inscrito. Muito inscrito. Eu trouxe essas caixas, apesar desse trabalho. Uma dúvida ainda minha de usar na orquestra ou em casa, porque são som de casa, entendeu? Eu não queria tirar seu brilho daqui a você. É assim, é pela... Usa em casa ou usa na orquestra? O que que tu acha? Tu acha que eu boto em casa ou tu acha que eu uso na minha orquestra? Porra, faz geral ficar maluco quando eu tocar o som, caralho. Pelos indícios da fiscalização, pelo que você me falou, pelo seu vínculo do CNPJ, pelo tipo de equipamento, ele tem uma característica de ser de uso profissional também. Tem um vínculo com o CNPJ de uma produtora musical? Tem sim, ó. Tá o CNPJ dele com o CPF. Mas ele tem uma empresa. Não, não, não. Mas isso aqui é um objeto que tem uma finalidade pra ser usado com a atividade econômica da empresa dele. Não necessariamente. Aí você vai entrar com um processo e justifica isso. Durante a fiscalização, eu vi que não... Carioca é... Caralho, a mulher vem pro debate, filho. Não necessariamente. Aí você entra com o processo. Não era pra uso doméstico, era pra uso empresarial. Pra isso existe um outro trâmite, um outro regime de tributação que é feito pro terminal de cargas. E ali era uma maneira de driblar essa fiscalização. Pode ler o texto. Acho que ele ficou frustrado porque ele se atentou só à questão da cota, do valor. Ele realmente comprou um bem que tava dentro da cota, mas ele não se atentou à questão também da finalidade, né? Ai, ó, tem esse drama aí. Não, mas se bem que o moleque falou do Playstation... Eu gosto de ficar liberado. Obrigada aí pela compreensão. É, mané. Em Guarulhos, a passageira vinda de Manaus com conteúdo suspeito na mala é conduzida até a área de inspeção da Receita Federal. Coloca a sua bolsa aqui, por favor. E aguarda aqui. Pô, esquece. Mesmo padrão, padrãozão. Caralho! É muita droga, moleque. Sabe o que é? Paconha. Tá vácuo também, né? Esse é o quê? Um e-mail? Então, a gente pesou aqui o material que ela tava trazendo, né? 14 quilos, aproximadamente, de maconha. Então, isso aí, mais ou menos, no mercado, 350 mil reais, né? O valor que é um prejuízo aí pra organização criminosa, né? A senhora disse que tem cinco filhos, senhora? Sim. E as crianças estão com quem agora? Com a minha babá na cara e minha mãe. Você tem uma babá, então, que cuida deles. E como que abordaram a senhora pra oferecer? Eu conversei com uma amiga minha. Eu tive que ir pra ela estar passando uma dificuldade, sobre, tipo, não estar conseguindo levantar o dedo da minha mãe roda. Eu precisava levantar um dia, porque eu tava com a minha mãe, eu acho que não sei. A senhora tá gestante? Aí, ela tava me oferecendo. Como a passageira tava grávida ali, uma situação mais delicada, né? Então, a gente pediu pra Laura ajudar aqui na entrevista. De onde a senhora conhece essa moça? Nas redes sociais. Acabou, né? Ela não é amiga, né? Porra. Ela não era sua amiga? Ela é sua amiga. Pois é. Ela acabou de cuidar da minha vida. Ela é uma conhecida. Há quanto tempo vocês conhecem? Há muito. E a senhora aceitou de cara? Não, logo quando eu fiquei assim, aí ela falou, eu falei, como é que é, eu falei, você tinha perigo de eu cair e tal, ela falou, não. Você tinha o quê? Você tinha perigo de eu cair e tal, ela falou, não, é que vai só pegar a mala, vai despachar a mala, chegar lá em São Paulo, tu vai parar no porto de gasolina e vai no Sacomã, próximo ao hotel, ao hotel. Porra, não é possível, mano. Ela falou, quando eu chegar, você quer pra eu ligar pra ela, pra ela fazer tudo? Ah, porra, porra, o fato é que, tipo assim, eu falo que eu tenho pena, aí a galera fica, porra, não pode ter pena, que não sei o que. Ok, que não sei o que, lá, mas porra, moleque, tudo que a pessoa, tipo assim, não tem instrução, né, mano? A pessoa, ela é, tipo, meio alheia, assim, a tudo, e ela tá desesperada, só que, ué, caralho, que parada, mano. E a mulher tem cinco filhos e vai nascer mais um. Nessa entrevista que a gente faz, a gente tenta pegar, levantar o máximo possível de informações, né? Às vezes um detalhezinho mínimo ali, a gente consegue linkar uma história na outra. A gente vai montando toda uma teia de inteligência, né, pra facilitar nossos trabalhos aqui de análises futuras. Vamos lá? Vamos. Duro, hein? A gente entende também que ela é uma vítima disso, né, porque com cinco filhos, ela se submeter a fazer isso, então, assim, é óbvio que é uma necessidade, né? Na hora ali, a gente vai conversando com ela, vai vendo a reação que ela tem ali, como ela muda de reação, né, de uma hora pra outra, ali, quando ela é abordada, e quando ela consegue perceber o nível da situação, a gravidade que é, né? Então a gente também sente essa, não perde essa abordagem. E é importante esse trabalho conjunto, né, hoje foi em conjunto com a polícia civil, a gente sempre consegue ganhar novos conhecimentos com essas operações, né, melhorar nossas práticas pra evolução do trabalho ser muito mais bem-sucedido. E aí, mano, o ramo, tá bom.